E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia, até o vídeo de hoje tá espetacular Galera, é o seguinte, hoje nós vamos invadir essa caxanga aqui, essa base aqui ó, do King of Life Vamos partir com tudo pra cima, mas pra isso, eu preciso muito do like de vocês, porque o like vai dar uma parada positiva Nós vamos conseguir coisa boa aqui, tá? Eu espero que a gente consiga coisa boa E eu espero também que venha uma vingança aí pra gente aí, tá? Alguém ataque a nossa base e a gente venha pra vingança aí Que a cobra vai fumar e vai ficar louco, então vamos com tudo aqui, vamos botar uma entrada aqui na base do camarada aqui Não sei nem se a gente vai utilizar a ação aqui que eu entrei, voltei, fui no caminhão lá pra dar uma olhada, vou ver como é que tava A base é gigante, tenho esperança de ter coisa boa aí, então vamos que vamos que a cobra vai fumar Eu quero ver quem é carne de pescoço aqui e tá fechadão com o tubarão, hein? Quero ver, vamos ver a base do camarada aqui ó, caiu ó galera, eu já sabia que ia dar merda, tá vendo? Já chamei zumbi aqui ó, já chamei zumbi, esse negócio de ficar saindo e entrando na base complica cara Beleza, mas vamos ver aqui ó, vamos matar ele nos espinhos galera, vamos matar nos espinhos Por quê? A base do camarada lá, tá vendo ó, os gordões aqui, vamos matar nos espinhos A gente não gasta, não gasta nossas paradas aqui, tá? Ó, o gordão vai vir todo, todo se querendo ali, vamos logo vir pra cá ó Vamos ver se ele vai se matar ali ó, 10, beleza, show, show, toma, toma, hi 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 hi, moleque Aí sim galera, aí sim, olha a base do camarada aí, vamos ver pra onde a gente vai entrar aqui, tá? Agora deu ruim cara, parece que a base do cara é toda de C4 mano, é toda Vamos dar mais uma volta aqui ó, C4, putz grilo Vamos ver aqui, aqui tem um espaço aqui ó, C4 também Vamos ver devagarinho aqui no miudinho Não sei nem como é que tá o nosso relógio ali cara Essa parada quebra firma mano, é porra Mas vamos lá ó, tá maneiro, tá maneiro Rapaz Rapaz, ali tem baú ali Tem baú aqui Tá muito exposto esse baú aqui, tem treta aí ó Ó, baú aqui, já deixou de propósito essa parada, pode ter certeza Aqui já não tem Aqui também já não tem Beleza, aqui tem uma porta Beleza, aqui tem a nossa moto aqui, vamos ver aqui se a gente consegue quebrar ó Acho que eu vou botar aqui hein galera, vamos arriscar aqui, perto da nossa moto Mete o pé, mete o pé Atuba Vamos ver aqui ó, ó, tem uns caixotes aí Caraca, 51 mano, deu ruim pra gente cara 51, beleza, 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 show de bola Vamos lá, vamos lá Sapeca eles aí ó, Atuba Ih, moleque Aí sim Ha, 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 moleque Show, já matamos eles Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui como é que ficou essa parada aqui ó Ah, já destruímos até um caixote aqui ó Opa Opa, já vamos pegar aqui essas paradas aqui Vamos pegando, pé de cabra Olha aí, esse kitzinho aqui novinho é top hein A mola a gente tem bastante, pá, pé de cabra É, vamos ver, vamos ver devagarinho no miudinho né Tem mais aqui embaixo aqui ó Vamos lá, quebra aí ó 51, caraca rapaz Deu uma remola aqui Uh, moleque Aí sim, malandro Que isso, olha isso Ha, ha, ha Boa, boa, boa Tô indo bem, tô indo bem Tem esse caixote aqui em cima aqui ó Vamos quebrar ele Vamos lá Quebra aí Caraca, 68 Uh, já tem dois armão aí Dois armão boladão Cadê? Duas armas boladonas aqui ó Show Martelo Caraca, martelo Eu vou levar todos Vou levar todos os martelos Pode ter certeza que eu vou levar todos os martelos Beleza, aqui tem o que aqui? Já pegamos aqui Vamos ver esse baú aqui ó galera Vamos ver esse baú aqui Show Caraca, já vai pro 78 Caraca, já vem zumbi aqui ó Boladão Show de bola Vamos lá Nós temos uma C4 ainda aqui na mão aqui Opa Opa, tá bonito aqui Cartão vermelho é cartão vermelho né Galera Vou trair eles pra cá ó Porque Eu tenho que sair aqui ó Eu tenho que sair aqui que Se não o tuba morre Vamos lá Que a nossa arma vai acabar ó E eu só tenho o Caraca, a arma foi embora rápida né A arma foi embora rápida É aí, cai aí Cai aí, cai aí Cai aí, cês otário Cai aí, cês otário Eu tenho cura Eu tenho cura Beleza Eu tenho cura Olha lá Caiu geral Caiu geral Vamos lá Vamos botar aqui a nossa Paradinha aqui Vamos jogar a cura pra cá Beleza Show de bola Vamos por aqui né Vamos por aqui que a cobra vai fumar aqui hein galera Vamos lá que A parada vai ficar insana E essa parada aí mesmo Beleza Vamos ver o que tem aqui ó Pra gente Ó Beleza Beleza Tá bonito Pelo menos de Uh Trinta e seis cupons verde É E o cupom verde eu vou pegar cara Agora a gente Vamos ver aqui O que a gente vai fazer aqui Pá Vamos lá Vamos quebrar aqui Vamos quebrar aqui 77 Não vai dar galera Vai dar pra quebrar pouquinho aí Olha Trinta e oito Só vai dar pra quebrar esse baú aqui Será? Que isso galera Invasãozinha Mequetrefe hein Mequetrefe mesmo Vele Plaquinha de ferro Porra Essas plaquinhas aqui eu faço Malandro Essas plaquinhas aqui eu faço Entendeu? Vamos lá Vamos pegar esse Nossa A parada ali também não vou pegar Beleza Aqui já peguei o que tinha que pegar Vamos ver aqui Caraca Vou ter que levar essas roupas Mano Essas roupas aqui ó Vamos lá Capacete Peito Calça E bota Cupom aqui ó Vamos deixar esse aqui que não tá completo Vamos pegar 46 aqui desses cupons Vamos pegar 8 desses daqui Machado de ferro a gente fabrica galera Machado de ferro a gente fabrica É complicado Mas a gente pega e fabrica Vou levar essas roupas todas cara Não tem jeito Não vou deixar essas roupas aqui Caraca Cadê o peito? Porra o peito tá zoado hein Vamos pegar esse peito aqui Vamos pegar esse chapéu aqui Vamos pegar esse outro chapéu aqui Pelo menos roupa a gente vai ter de montão né Roupa a gente vai ter de montão aí Pra gente poder fazer essa brincadeira aí né Tá bonito ó Ó Vamos pegar essa Essa arma aqui Vamos comer aqui ó Vamos comer Beleza Vamos comer aqui ó Vamos jogar pra cá Vamos beber aqui ó Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá Isso mesmo galera Isso mesmo Porra vou jogar essa glock pra cá cara Não tem jeito Vou jogar essa glock pra cá Estamos com duas armas aqui Bastante kit aqui E o martelo eu preciso pegar hein galera O martelo eu não vou deixar o martelo em lugar nenhum Nenhum 46 cupons verdes Esse daqui vai ajudar demais pra gente Só que já dá pra abrir Dois caixotes lá É muita coisa que nós pegamos Vamos deixar essas paradas aqui Vamos ver o que tá na nossa mão aqui ó Nossa nossa mão tá mó Tá top Tá top Vamos ver aí Caraca Ah tem a moto galera Tem a moto Olha o tubo dando mole aí Tem um C4 aqui na moto Beleza Joga pra cá Joga pra cá isso aqui Joga Essa paradinha pra cá Enche aí Show de bola Porra já tava dando mole aí galera É mole Ia deixar pra lá Com a moto ali ó Porra Cupom vermelho Cupom vermelho Caraca Mais uma invasão A gente consegue de boa ali pegar Entendeu Vamos pegar aqui Essa parada aqui Show de bola Aqui tem um conjunto completo Aqui praticamente ó Vamos pegar esse Essa parada aqui Beleza Joga pra cá Porra Tubarão todo enrolado aqui Malander Moleque Ainda tem o carro né Vamos ter que dar uma olhadinha no carro lá Vamos pegar essa paradinha aqui Acho que a roupa a gente tá bem na fita Cara A roupa a gente tá bem na fita Aqui a gente vai botar lá na nossa Na nossa máquina Entendeu Vamos botar na nossa máquina Aqui Aqui tem o que Ih rapaz Ah moleque Eu vou levar tudo isso aqui Vou levar todos Porque isso aqui vai ser muito importante pra gente Cara Muito importante mesmo Vou levar só a remilitar Camarada Vai ficar doido com tuba Mano Vai ficar doido com tuba Beleza Vamos levar um peitoral aqui Vamos levar Cadê Galera Infelizmente O que eu tive que farmar Foi isso daí Cara Não tem outra coisa aí Pra gente farmar A não ser isso daí Beleza Eu tenho uma C4 lá Na nossa mochila lá E vamos que vamos Cara Vamos que vamos Que Que a parada foi top mesmo Foi insana E vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui no Coisa que tem aqui Aqui tem as paradinhas aqui Meio que é trefezinho Porra Vamos chamar o big one Vamos chamar o big one Vamos chamar o big one Galera Vamos chamar o big one Aqui que a gente é Se eu tivesse carma nova Aqui Puta merda Vamos lá Vamos lá Vamos dar a volta aqui Pá Cadê Apesar que a gente fica preso aqui Né Tá sem machado Tá sem machado Vou chamar o big one Não galera Vou encerrar nosso vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Tomo junto Galera Fui Tchau 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 Tchau